Olá, meus bons! Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Doggy. Vim trazer pra você mais um tutorial aí de The Isle. Hoje trazendo pra você um tutorial para iniciantes aí de como jogar com Anquilosauro. Beleza, meus bons? Ativa seu sininho aí pra não perder os próximos tutoriais, hein? Seguinte, meus bons. O Anquilosauro é considerado aí um dinossauro apex-quebrado. Como assim apex-quebrado? Diferente do Camara, o Camara é quebrado positivamente. O Anquilosauro é quebrado negativamente, tá? Há um tempo atrás, os Anquilosauros aí reinavam no The Isle. Como assim? Ele tinha mais ou menos 80% de chance de quebrar a perna do adversário, certo? Mas essa habilidade foi retirada, porque era praticamente impossível matar um Anquilosauro, independente com qual dinossauro fosse, tá? Por quê? Ele é um tanque de guerra. Ele tem 5.443 de vida, logicamente, que é o mesmo peso, 5.443. O damage dele é 1.260 e ele ainda tinha o acréscimo de dano de esmagamento, antigamente, né? Agora, ele não tem mais essa habilidade de quebrar a perna e não tem mais o dano de esmagamento, que foi retirado, tá? Ele estava desbalanceado. Porém, matou o Anquilosauro. Agora, quase ninguém joga mais com Anquilosauro, porque ele é muito lento, né? Ele é um dinossauro de contra-ataque, tá bom? Assim como o Estegossauro, assim como vários dinossauros. Quando você vê que o dinossauro é lento, pode ter certeza que a característica dele é o contra-ataque, tá? Isso é muito até óbvio, na verdade, para quem já joga com o The Easley há muito tempo e já joga aí com herbívoros há muito tempo, tá? A maioria dos herbívoros aí são de contra-ataque, tá bom? O Anquilosauro é um herbívoro considerado aí de médio-porte, né? Médio para grande-porte. Antigamente, ele era Tier 5. Agora, ele foi praticamente rebaixado para um Tier 4. Exatamente por causa dessa habilidade que ele não tem mais de quebrar a perna, tá? O tempo de grow, o tempo de crescimento do Anquilosauro aí é de 4 horas, tá bom? 4 horas aí foi até diminuído o tempo de crescimento dele, que antes era de 5 horas, igual Rex, e passou aí para 4, tá? A velocidade do Anquilosauro de movimento é de 19.3. Eu não recomendo andar com ele aí no trote, porque é muito feio. É um pulandinho, é um Anquilo pulandinho, tá? Eu recomendo você desabilitar aí o trote e andar com ele normal, como ele tem que andar mesmo, porque ele é lento. Ele naturalmente é considerado um dinossauro lento, porque ele é um tanque de guerra. Você já viu tanque de guerra rápido? Não, pois é. Então assim, a estamina do Anquilosauro para correr não gasta muito, porém, para atacar gasta muito, muito mesmo. Então, guarde a sua estamina só para o combate, tá bom? Vá só andando mesmo e vá só trotando mesmo, tá? A sede do Anquilosauro desce mais rápido do que a sua fome, porém, a fome dele desce muito lento, certo? Então pode ficar tranquilo aí que ele é um dinossauro também para caminhar aí longas distâncias, tá bom? Ele consegue seguir uma manada tranquilamente, devagarzinho, mas consegue sem precisar de comer toda hora e sem precisar beber água toda hora, tá? O Anquilosauro é muito bom no X1 contra todos os dinossauros. Todos. Porque ele apresenta, né, 1260 de dano. Porém, ele é bom contra todos os dinossauros no 100%. Se você tiver 99%, ele não vai ter o 1260 de dano e não vai ter o 5443 de HP. Então ele vai ser mais fraco, né, meu bom? Então, espera chegar aí a 100% para você poder aí ir para cima dos carnívoros, ok? Muito bom. E lembre-se que ele é um dinossauro de contra-ataque. Espere ser atacado para se defender, tá? Logicamente você vai tomar dano, é inevitável. Porque ele é um tanque de guerra. O tanque é feito para ser alvejado, tá? Por isso que ele tem aí uma certa resistência, tá? Há muitas mordidas. E tem um porém, né? Assim como todos os dinossauros lentos, a fraqueza dele é a super velocidade. Então, ele é fraco contra dinossauros em bandos super rápidos. Por exemplo, o Carnotauro, o Velociraptor, o Dilofossauro, né? Porém, uma rabada dele mata qualquer um desses com uma rabada, né? Então, torna ele fraco? Torna ele fraco. Porém, você tem uma chance de se defender, né? Porque se você acerta uma rabada certeira no Raptor, ele voa longe e morre. Mesmo ele estando 100%. Você acerta uma rabada certeira num Dilo, ele voa longe. Independente dele estar 100% ou não. Se você acerta uma rabada também certeira num Carnotauro, ele morre na hora. Seratossauro, então, nossa senhora, é duas. Apenas duas, tá? O mais difícil, né? Pro Anquilosauro enfrentar aí, um dos mais difíceis é o Alossauro mesmo. Porque ele tem muita vida, então ele aguenta tomar umas pancadas aí. Uma ou duas pancadas do Anquilo. Porém, o sangramento que ele vai acertar no Anquilo vai fazer com que o Anquilo queira deitar. E aí é que tá o problema do Anquilo. O sistema de deitar dele é muito lento. Muito lento, muito lento, muito lento. Então, não adianta. Na hora que você for tentar deitar, você vai tomar umas 10 mordidas. Ou mais, tá? Na hora que você for tentar levantar, também vai tomar umas 10 mordidas ou mais. Então, não compensa. Lute até o fim, tá? Não fique caçando deitar, mesmo que você tenha sido mordido. Porque você vai morrer de sangramento se você não matar o bicho que tiver te atacando, tá bom? O Anquilosauro, então, tem a habilidade especial aí como sua grande resistência, né? Ele, como eu disse pra vocês, foi nerfado, né? Ele tinha a habilidade de esmagamento, de quebrar pernas aí. Até muito fácil, diga-se de passagem, né? Tomara que essa habilidade volte no Evrima. Volte menos a Pelona, né? Que não obrigue aí a tirarem essa habilidade do Anquilosauro. Tá bom, meus bons? Ativa seu sininho aí pra você não perder os nossos próximos tutoriais e as nossas lives aqui no canal de The Isle, beleza? Compartilhe aí o tutorial nos grupos de The Isle, nos grupos de WhatsApp de The Isle, nos grupos de Facebook de The Isle aí, no Twitter, Instagram, onde você puder. Estamos quase chegando aí a 6 mil inscritos, hein, meus bons? Ativa aí o seu sininho e fica atento para o próximo tutorial que será de Xantungossauro. É isso mesmo, meus bons. Será de Xantungossauro, ok? Muito obrigado. Espero vocês no nosso próximo tutorial e nas lives, hein? Tchau, tchau, tchau.